É na piscina, através da natação, que aprendemos como evitar os afogamentos. O programa Piscina Mais Segura tem esse propósito, educar para não se afogar. Para atingir esse objetivo, preparamos para você, voluntário Sobrasa, um calendário especial de atividades anuais. Serão quatro semanas Piscina Mais Segura e um Dia Mundial da Prevenção e Afogamento. E cada semana tem um tema, baseado na cadeia de sobrevivência ao afogamento. Na primeira semana, propomos atividades simples abordando a supervisão 100% do tempo, que inclui os ambientes e comportamentos mais seguros no uso das piscinas. Na segunda semana, o nosso foco será o colete salva-vidas e seus diferentes usos. Você ainda vai aprender a fazer um colete alternativo para incrementar as aulas com os seus alunos. No dia 25 de julho, comemoraremos o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, uma iniciativa da ONU, coordenada no Brasil pela Sobrasa, onde, além de várias atividades na piscina, recomendamos a você iluminar e vestir tudo de azul. Na terceira semana, ensinamos nossos alunos como ajudar sem se afogar, que inclui reconhecer um afogado, parar o afogamento fornecendo um flutuador e como retirá-lo da água com segurança. Na quarta semana, aprendemos a fazer esse incrível manequim de material reciclado e ensinamos nossas crianças e seus familiares os primeiros socorros. Trinta dias antes de cada evento, vamos publicar vídeos com sugestão de atividades, confecção de marionetes, cards para postagens nas redes sociais e incríveis tatuagens com os mascotes da Sobrasa. Veja as datas e detalhes sobre os temas de cada semana. Você pode nos ajudar a salvar vidas e fazer a diferença no futuro de nossas crianças.